E esse vídeo é um oferecimento da loja Finish Games, a melhor loja de games da Santa Efigênia. Super promoção do PS5, novo lacrado, modelo nacional com 3 anos de garantia e parcelamento em até 12 vezes pra vocês. Link no primeiro comentário fixado desse vídeo, possui todos os contatos da loja. Finish Games, a melhor loja de games da Santa Efigênia. Vamos lá pessoal, para mais um pós-jogo, nosso canal encerrou agora no Morumbi. A presença da torcida, São Paulo encarando a Inter de Limeira, pensando que o São Paulo iria embalar a terceira vitória seguida. Um feito que foi realizado uma vez só no ano passado. E pensávamos que o São Paulo já iria bater esse feito agora, pegando um adversário teoricamente tranquilo. E o São Paulo com muitas dificuldades, mais uma vez, não conseguiu furar a defesa da Inter de Limeira. Mais um ponto que vimos no jogo de hoje, que está sendo rotineiro no São Paulo. A briga pelo gol, tentando de todas as formas fazer o gol. Mas as jogadas do São Paulo estão muito pobres de criação. Está faltando uma jogada diferente. O São Paulo com muitas dificuldades, pessoal. Isso dá uma preocupação para o decorrer da temporada. Foram mais de 53 cruzamentos no jogo hoje. Um absurdo que o São Paulo só consegue fazer cruzamentos. E raramente arrisca um chute de fora da área. Raras exceções. E o São Paulo mostrando, mais uma vez, dificuldades no jogo. Vamos comentar aí bastante. Hoje eu vou dar nota dos jogadores. Porque não pode passar em um pós-jogo desse sem dar nota para alguns jogadores que não podem passar despercebidos. Deixa o likezão. Se inscreva no canal. 170 mil. A camisa do Caleri que vamos presentear para um inscrito do canal. Beleza? Então vamos lá. Deixa bastante comentários aí no vídeo. Pessoal, no último jogo do São Paulo. O São Paulo forçou muito as jogadas com o Igor Vinícius. E hoje o Igor Vinícius não estava lá no jogo. O que aconteceu? O Igor Vinícius, no último jogo, sozinho, isolado na direita ali, tentando bastante. E nesse jogo, o São Paulo tinha ali Rigoni e Alisson. Os dois praticamente juntos ali, meio que colados na esquerda. E o São Paulo, mesmo assim, insistia muito com o Igor Vinícius na direita. Hoje aconteceu ao contrário. Hoje estava, principalmente no primeiro tempo, tá? O Léo Pelé isolado na esquerda, tentando fazer ali mais a função de ponta. E na direita, pessoal, estava o Marquinhos e o Nicão. Às vezes o Nicão caía pelo meio. Às vezes alternava ali Nicão e Marquinhos. O Rogério fazendo um esquema ali, meio que parecido com o último jogo. Mas com as peças diferentes e também do lado diferente. Então tem algumas situações que o Rogério está escalando aí o esquema tático desse São Paulo. que me deixa meio confuso no decorrer dos jogos, tá, cara? Às vezes a gente não sabe qual é a função exata ali do cara. Se ele é um ponta, se ele cai no meio. Então está meio complicado. Às vezes a gente acha que o cara vai jogar na direita, joga na esquerda. Então está bem confuso isso tudo, né? E o São Paulo estava parecido com o último jogo em campo hoje. Estava bem parecido a forma de jogar com o último jogo da Ponte Preta. O time dentro de Limeira bem recuado ali. O São Paulo não conseguia furar a defesa dos caras. Mano, o São Paulo precisa de um cabelo aberto. Eu falei isso há muito tempo. Um meia-pensante ali, um cara que cria jogadas, dá um passe na cara do gol, coloca o outro de profundidade. São Paulo não tem esse cara, pessoal. Não tem como você cobrar isso do Sarra porque não é o perfil dele. E era para ser, pelo que enaltecem tanto o Sarra, que joga muita bola, que é excepcional, quanto a Inter de Limeira não consegue jogar. Aí fica difícil. Mesma coisa serve para o Nestor, que hoje estava na dele de segundo volante. Errou tudo, pessoal. Errou tudo, não aguenta uma dividida, ele já cai. É muito fraco, cara. Fraco falando na parte física dele ali. Não consegue ganhar de outro cara no corpo a corpo ali. É bem complicado, cara. Você depender de Sarra e Gabriel Sarra, de Nestor e Gabriel Sarra para o time criar, para colocar os atacantes na cara do gol. Raramente a gente vai ver isso desses caras. Mas, infelizmente, não é pegação no pé. Não é pegação no pé, cara. É só você ver. Qual foi os jogos que o Sarra se destacou tanto, assim, o Nestor desse ano. Tirando o último jogo que o Sarra fez um gol, cabeçou uma bola, chutou uma bola de fora da hora. Mas é muito pouco, pelo que falam tanto desse jogador, né? Não é pegação no pé, cara. Quanto a Inter de Limeira aí, não só ele, como o Nicão também, que foi titular hoje. Era para os caras destruírem em campo, jogar muita bola. O São Paulo precisava nem de treinador. Não precisava nem de treinador para ganhar na Inter de Limeira, cara. Com todo respeito ao adversário. Você pega o time do São Paulo titular, tanto reserva. Mano, era para ganhar na Inter de Limeira, rapaziada. É para ganhar. Então, tem muitas coisas ainda no São Paulo que me preocupam. Precisa de ponta, cara. Precisa de um ponta-driblador que vá para cima. O Marquinhos foi titular hoje. Uma sacada legal do Rogério. Hoje você poderia testar alguns jogadores contra a Inter de Limeira aí. Porque é um adversário que você pode dar esse luxo de testar um pouco mais algum jogador. Mas, nesses jogos que você consegue ver quem você pode contar ou não. O Marquinhos, tomara que não, tá? Tomara que não. Gosto muito dele. Que não seja um jogador que é para entrar somente no segundo tempo. Porque se for, aí complica, né? Hoje teve a oportunidade e ele não aproveitou tanto assim. Claro que participou em algumas jogadas. Mas não foi tão eficiente igual a gente gostaria. Ele começou a aparecer mais ali a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, né? Começando a aparecer um pouquinho mais. Mas foi muito pouco. Tanto ele e o Nicão. Daí teve uma cabeçada ali do Diego Costa. Que o São Paulo aí começou a avançar um pouco mais contra a Inter, né? O Diego Costa, se você olha os cruzamentos do São Paulo, ele praticamente ganha todas. Mas ele não acerta uma, cara. É incrível. É incrível. Daí o Pablo, mais uma vez, tentou um chute de fora da área hoje. Foi desviado a bola. Um bom chute. Fez um bom jogo o Pablo Maia. Foi muito bem. Daí teve uma sequência aí, depois de cruzamento do Léo Pelé. E o Saracabeceou por cima. O São Paulo tentou, mas falta a qualidade de alguns jogadores. Você vê um volume de criação, cruzamentos, escanteios, posse de bola. Mas falta a qualidade. Às vezes o pessoal fala, pô, está cruzando muito. Igual eu falei para vocês, realmente está. É muito cruzamento. Só que se você olha o time do São Paulo, não tem aquele camisa 10 que chama responsabilidade, pessoal. Não tem. E o São Paulo fica muito limitado e começa a fazer esses cruzamentos. Deu o Nestor, galera. Foi muito ruim. Mano, o Nestor hoje fez uma das piores partidas dele com a camisa do São Paulo. Foi uma vergonha a atuação do Nestor hoje. Quando o São Paulo voltou para o segundo tempo, eu jurava que o Rogério iria sacar o Nestor. Ele voltou com ele. Se eu estivesse lá nos vestiários, fosse treinador, eu ia falar, Nestor, você pode tirar a roupa e ir para a sua casa. Não precisa nem voltar mais para o segundo tempo. Ao invés de você voltar lá para o banco, vai para a sua casa. E amanhã, você é o primeiro a chegar aqui. Sete da manhã, você tem que estar no CT treinando o fundamento. Eu faria isso com o Nestor. Porque o que ele fez hoje, na atuação de hoje dele, cara, foi vergonhoso. Foi vergonhoso a partida do Nestor hoje. É de dar pena, para falar bem a real para vocês. Eu não consigo botar fé. Por isso que eu falo. Inter de Limeira que encaramos, pessoal. Inter de Limeira. Ainda vão passar pano em Sarinha, né? Vai dar aquela melizada. Vai passar um paninho ali no Nestor. Não dá. Conta a Inter de Limeira, desculpa. Não dá, velho. É obrigação desses caras comerem a bola. Tanto eles, como o Nicão, que foi, para mim, o narrador lá, o comentarista, falou que foi bem. Eu não consegui ver o Nicão jogar bem, mano. Deu um chute, beleza. Deu um passe, fez uma tabelinha. Jogou bem. Isso é jogar bem? Eu não sei mais o que é jogar bem. Então, eu não sei mais. Jogar bem contra a Inter de Limeira é o cara pegar a bola, chutar no gol, fazer um gol, dar um passe, dar uma assistência ali, e deixar o cara na cara do gol. Faltou isso no jogo. Não vimos isso, cara. E isso é jogar bem. Está empatando o jogo com a Inter de Limeira. Ah, jogou bem. O Nestor e o... Aliás, o Nicão e o Marquinho jogou bem. Jogar bem é assim, mano? Só você fazer uma tabelinha, tentar um toque ali legalzinho. E aí? Não ganhou o jogo, mano. Não fez um gol na Inter de Limeira. Não deu uma assistência. Eu não consigo ver, jogar bem desse jeito. Desculpa, não consigo. Deu São Paulo, rapaziada. Voltou para o segundo tempo, né? O Rogério não mudou ninguém. Até a Inter de Limeira mudou e o Rogério não. Eu já fazia as alterações ali. Contra a Inter de Limeira não tem como você esperar tanto, Rogério. Você já pode voltar para o segundo tempo com uma mudança mais ousada. Para mim, segurou demais hoje. São Paulo teve sequência de escanteios no jogo hoje. Teve uma chance muito boa com o Caleri. E o zagueiro tirou em cima da linha. Nove minutos de jogo. Foi a chance mais clara do jogo. Foi essa que o Caleri ali, praticamente, na pequena área chutou. O zagueiro tirou. Meio fazendo uma defesa ali com o peito, né? E o Diego Costa, de novo, aparecendo nos escanteios. 14 minutos, galera. O Nicão saiu, entrou o Éder e o Marquinhos. Aliás, entrou o Nicão e o Éder. Meu Deus do céu, estou até confuso aqui. Saiu o Nicão, entrou o Éder, saiu o Marquinhos e o Rigoni. Daí, galera, o São Paulo a gente via que estava tentando. Mas, como eu disse, falta qualidade. Falta qualidade dos jogadores. A gente vê limitações em alguns jogadores do São Paulo. É toda hora, pega a bola, toca para trás. Ah, toda hora, pega a bola na ponta, é cruzamento. Isso, eu sei que, às vezes, é a pedida até do Rogério, esses cruzamentos. Mas, é muito pouco, cara. Você vê o tanto de cruzamento e a quantidade de erros que são cometidos. Não tem como, não tem como, cara, você aceitar isso. 21 minutos, entrou o Reinaldo e o Alisson. Deu sair o Nestor, graças a Deus, e tirou o Pablo Maia. Deu o São Paulo, começou a jogar com três zagueiros ali, mais ou menos. O Léo Pelé virou um terceiro zagueiro. Deu, e teve, aos 26 minutos, um chute na trave aí do Reinaldo. Que foi um cruzamento que ele deu, a bola pegou na trave ali. E era escanteio, o Bandeirinha não tinha dado, nenhum juiz. Deu o quarto árbitro, deu o escanteio para o São Paulo. E o Reinaldo, reclamando, conseguiu ganhar no grito ali o escanteio. Foi correta essa atitude dele de reclamar. Tem que reclamar mesmo. Daí, aos 35 minutos, teve um cruzamento. Descanteio, o Eder cabeceou na trave. Deu, aos 43 minutos, o chute do Eder, que foi desviado. E o goleiro fez a defesa. E o São Paulo tentou, mas falta mais, galera. Falta mais. Mas isso aí, para mim, pelo que eu vejo do jogo de São Paulo, está naquele miolo ali do meio de campo, sabe? É ali que talvez seja o problema para ser desvendado no São Paulo. Porque não tem como você depender desses caras hoje criando. Não tem como, cara. Eu estou falando isso já não é de hoje. A gente vê a quantidade de jogos que o São Paulo vem pecando dessa forma. Precisa de novo, falando para vocês. De um camisa 10 de verdade e dois pontas. Um na esquerda e um na direita. Se o São Paulo não trazer esses jogadores, o São Paulo vai ter muitas dificuldades no ano. E eu estou falando isso mais uma vez. Mais uma vez eu estou falando. E o Belmonte aparece falando que o São Paulo, a prioridade de hoje é de um volante. Não é. Não é volante a prioridade, gente. Não é. Será que tem um volante aí que eles estão tentando trazer, que é dedo de algum empresário? Será que é isso? Para tentar colocar na cabeça da torcida que o São Paulo precisa de um volante? Não precisa de um volante, cara. Não precisa de um primeiro volante. A prioridade não é essa. A prioridade é um camisa 10, cara. O substituto do Benítez. O Benítez saiu e tinha que repor um cara que fazia a função do Benítez. São Paulo não tem esse cara. E o ataque vai passar fome sem esse cara. Não tem como depender de Nestor e de Gabriel Sara. Não tem como. Não tem como. E se tiver gente falando que jogou bem, jogou bem e empatou com a Inter de Limeira, parceiro. Aí não dá, né, meu? Aí não dá. Galera, rapidinho as notas dos jogadores aí. Eu vou botar da nota, porque não dá. De Andrei. De Andrei fez uma defesa ali. Não teve tanto susto também. Pega uma nota aí, 8 aí, pra ele. Vai. Diego Costa, cara, tentou várias cabeçadas. Não acerta uma. Errou passe. Mas leva um 5,5 aí, porque não tomou gol. Arboleda leva a nota 6. O Caleri perdeu um gol debaixo da trave ali. Mas quase não apareceu tanto no jogo hoje. Leva 6 aí no jogo de hoje. Nicão, cara, empatou com a Inter de Limeira, pessoal. Não tem como você dar nota alta, mano. Não tem como. Vou dar nota 4 pro Nicão, mano. Eu sei que... Ah, jogou bem, mano. Inter de Limeira, parceiro. O Camisa 10, Nicão. Era pra fazer gol até de bicicleta. Rafinha. Rafinha errou passes também. Tentou alguma vez ou outra. Mas teve hora que deu saudade do Igor Vinicius, hein, mano. Deu saudade do Igor Vinicius no meio do jogo ali. Mas leva nota 6 aí. Léo Pelé. Léo Pelé, cara, ele tentou o cruzamento. O Sarali perdeu um gol do cruzamento dele. Ele não foi tão mal assim. Mas eu não usaria o Léo de lateral esquerdo, ô Rogério. Não insiste mais com isso. Por favor, cara. Por mais que ele não foi tão mal assim. Mas não dá. Talvez um quebra galho. Mas não tem como você insistir com o cara ali. Já é a segunda vez. Mas pela atuação de hoje, leva 6 aí o Léo. Marquinhos. Nota 5. Não gostei muito do Marquinhos hoje. Como titular. Esperava mais dele. Gabriel Sara e o Nestor. Cara, os dois aí, tá? Vou juntar os dois. Vou juntar no mesmo pacote aí os dois, cara. Nota 3. Nota 3. Não tem como. O Sara errou passes de meio metro. Não dá. Não dá. O Nestor caiu. Errava a passe também. Ela toque pra trás. Chute torto. Eu vou mudar. O Sara leva 3. Porque eu tô lembrando mais do Nestor. E o Nestor leva 2. E tô sendo bonzinho ainda, tá? E o Pablo Maia fez uma boa partida. Eu gostei da atuação dele. Leva nota 7. Na partida de hoje. E o Reinaldo entrou, tentou alguma coisa ali. Leva nota 5. O Alisson também leva 5. E estando já no finalzinho do jogo. Os que entraram aí... O Eder tentou um pouquinho mais aí. Leva nota 6. Deu uma cabeçada ali. Tentou. Pegou na trave. Com chute nota 6. E o Eder pelo menos entrou e fez um pouco mais do que os outros, né? Por incrível que pareça. Mas é isso aí, pessoal. Tá bem preocupante, mano. Tá bem preocupante. O Rogério precisa mudar esse esquema, cara. Esse esquema de atuar. É só jogada pelas beiradas e cruzamento. Eu sei que tem a limitação do meio de campo. Mas se não tá dando, você tem que mexer. Você tem que pedir reforço. Vai lá no enche o saco do Belmonte lá e pede um camisa 10, parceiro. Porque você vai passar fome com esses caras. Não tem como. Esse é o pós-jogo aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.